Fala galera, beleza? Eu, Rodrigo Alves, meu irmão Vinícius E hoje a gente tá aqui pra puxar mais pontos E hoje nós vamos tá puxando um ponto de Oxalá E espero que vocês gostem Quem gostar, dê aquela curtida Se inscreva no canal pra receber as atualizações E todo sábado estamos aí gravando pontos pra vocês Então vamos lá Salva nosso Pai Oxalá Salva nosso Pai Oxalá Oxalá mandou Oxalá mandou Ele mandou buscar Buscar por cruz a Julema Para o Julema Oxalá mandou Oxalá mandou Ele mandou Ele mandou Buscar Buscar por cruz a Julema Para o Julema Oxalá é o rei Oxalá é o rei É o rei É o rei Um ventinho e os cabos do Danilo São seus caba-guerro Arava os cabos, arava os cabos Arava os cabos, arava